Pessoal, bom dia, vamos que vamos né, quem fala aqui é o Antônio, beleza, e vou falar um pouquinho desses pintinhos aqui de granja pessoal, tá, o que aconteceu com ele e o que deu errado, beleza, ele estava indo bem, mas o cara trouxe mais um bote para mim de pinto, que eu não tinha pedido e eu não tinha onde colocar, e colocar junto com eles, então atrasou tudo aqui, o crescimento deles, dos dois atrasou, beleza, então vamos lá, vou falar para vocês o que deu errado aqui, beleza, vamos que vamos, olha só, o que deu errado aqui, esses pintos maiores estão com 30 dias pessoal, 30 dias faz hoje, o erro desses pintos aqui, o erro, o erro que aconteceu aqui, porque eu estava com um loto de 30 pessoal, são esses maiores, então ele estava indo bem, ele estava indo bem, raçãozinha da boa, tá, a inicial, e o que aconteceu, com 8 dias chegou outro loto de 30 minutos a mim, que eu não tinha pedido o rapaz, o rapaz trouxe, eu não queria aceitar, mas para não fazer desfeita, cara, eu falei assim, eu falei com ele, não pessoal, se eu quiser eu vou ligar para você, mas nem liguei para o cara, e o cara trouxe, mais 30 pintos, então me quebrou, e eu não tinha onde colocar esses pintos aqui, eu não tinha onde colocar eles, eu coloquei junto com o outro, que já tinha 8 dias já, aí me quebrou tudo, me quebrou tudo aqui, porque, resumindo a história, estou dando ração, agora tenho que dar ração de crescimento para esse, e esse aqui também está comendo, então vai ficar um negócio, vai ficar um negócio meio estranho, esse espírito aqui, vou deixar ele, não sei o que eu vou fazer com eles, deixar crescer esse maior aí, né, da ração que eles comem pra caramba, eles comem a beça, tem 30 dias hoje, tá, os maiores, e, então fica um negócio chato, né, eu podia ter dividido isso aqui no meio, pessoal, mas eu não tinha esse compensado aqui, pra dividir no meio, quando eles chegaram, arrumei isso aqui agora há pouco, se eu tivesse compensado antes, eu tinha dividido no meio aqui, mas eu não tinha, pessoal, então fica um negócio ruim, quando a gente quer fazer isso, a gente quer fazer o negócio fluir bem, acontece essas coisas, por isso que eu estou fazendo outro japãozinho ali, tá, diferença, diferença, dos picos capoeira que eu fiz, tudo certinho, corretamente, olha a diferença, aqui, ó, tá, 80 dias, tem 79 dias esses daqui, ó, tá, olha aqui como é que estão, cara, olha só, a diferença aqui, olha aqui, tá vendo, isso aqui é capoeira, tá, é, eu só vou querer trabalhar com essa raça aqui de capoeira, não vou querer mais pico de granja, porque esses picos aqui, essas picos são excelentes, até pra venda e tudo, tá, pessoal, é, aqui, como vocês podem ver aqui, ó, não compensa, mas como eu estou com ele, eu vou ficar com ele, tá, ficar com ele, deixar ele crescer mais, pode ficar pro consumo de casa mesmo, tá, é isso aí, agora eu vou pedir umas gotas desse aqui, ó, se Deus quiser, eu vou pedir umas gotas desse aqui, porque esse aqui é excelente, tá, pessoal, esse aqui é excelente, mas o vídeo é sobre esse aqui, tá, olha aqui como você pode ver o erro do manejo, do manejo que foi errado, tá, eu não fiz, eu não fiz de propósito não, pessoal, esse manejo aqui, ele estava indo bem, tá, mas vamos ver o desenvolvimento, tá, tem um ratão grandinho já, beleza, essa, é, você não estou enganado, esse espírito não faz de verdade não, pessoal, faz 28 dias, tá, muito eu, 28 dias, tá, muito desculpa aí, eu errei aqui, são 28 dias que esse espírito faz, tá, eu errei uma base com outra, tá, então, pra você ver aqui, ó, agora como, tá, pessoal, como de verdade, um dosagem, total aqui, tem 50, tá, com tudo, então, é isso aí, só, a gente vê aqui, ó, a diferença, dos pequenininhos para os outros aqui, mas, essa aqui é a Nilcresta, botei na água, ela tinha dado uma dosagem a ele, aí, dei outro reforço agora, essa dosagem de água, tá, tá, então, é isso aí, ó, um vídeo, um erro, erro de manejo, foi o meu caso aqui, o vídeo é sobre isso, erro de manejo, que aconteceu, tá, manejo errado, beleza, então, foi isso aqui, ó, misturar um pinto que chegou com o outro dia e colocar junto, não dá certo, não dá certo de maneira alguma, tá, então, é, foi uma experiência pra mim, foi pouco pinto, tá, foi só 30, uma experiência pra mim também, a, 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 aprender a trabalhar com esse espírito aqui, pessoal, você tem que saber trabalhar com ele, tá, se não souber, acontece isso aqui, ó, tá vendo, acontece isso, então, isso aqui é uma fatalidade, você que trabalha com comércio, quer botar pra venda, se você não souber manejar esse espírito aqui adequadamente, você vai ter um erro com o fundo, de verdade, mas eu vou insistir depois com esse pinto aqui ainda, eu vou insistir com ele depois ainda, tá, eu pedi um loco de 50 e vou ficar com só com os 50 só e só manejar ele diferenciado, porque é assim, tá, e também, pessoal, outra coisa, acontece também, refugio de pinto, quando a pessoa, entendeu, dá pra você, o espírito vai feio, tá, não é um espírito padrão quando você compra de um dia, a vez vem menor demais, vem pequeno, vem maior, então, as coisas meia, meia, meia chata também, que acontece, tá, com a gente, então, a gente, vamos aprendendo isso aí, entendeu, conformidade e vamos lá, beleza, então, é isso aí, pessoal, o vídeo que eu tenho que falar isso aqui, ó, sobre hoje, é o, sobre o manejo dos pintos de granja, tá, pinto de granja, pinto branco, tá, é, pra manejar ele, tem que ser corretamente, se você errar qualquer coisinha, acontece isso aqui, ó, o desenvolvimento não acontece adequadamente, e segundo, eu tenho que trocar essa bandeja aqui, pessoal, tem que colocar uma grande já, essa aqui já não tá dando conta mais não, então, é isso aí, que a gente vamos aprendendo no dia a dia, e eu tenho que comprar mais um, que eu não tenho por aqui, beleza, valeu, pessoal, chá, chá, um abraço aí, ó, fica com Deus, e é isso aí, vamos em frente, e a gente pode conseguir, tá, eu sei, é chato, a gente cria um negócio, pra gente ter um lucro, e acontece isso, uma fatalidade, não é fatalidade não, mas é um erro, tá, é um erro que acontece, tá bom, valeu, pessoal, chá, chá, um abraço, fica com Deus.